Ah... Ixi... Difícil, hein? Rapaz, meu céu. Essa pergunta é fácil, hein? Nossa, deveria ter preparado pra essa entrevista. Saudade. 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 In English, I would say that... Saudade, it's more than home-seeking or home-missing or just missing. Because when you're missing someone, you can miss someone just... Oh, I miss, like, being with her or I miss doing this, I miss playing football, but it's not that. Kind of like sadness, but it doesn't have to necessarily be sad. You don't necessarily have to be sad if you're missing someone. Saudade is when you miss something, but it's definitely a positive feeling. Like a kind and a warm reminder of someone that you really like, someone that you really miss. is this feeling of vulnerability, is this feeling of not being complete. You look forward to having that again, or seeing that again. The more we live, the more we become, the more we are going to feel saudade. And so life is trying to feel saudade, to fill the gap. You know what I mean? Even in Portuguese it's difficult to explain the synonym. I think you know what you're feeling, but you can't put in words exactly what you're feeling. Even in Portuguese. So in English it's two times more difficult. I think nobody has a definition. One time? I feel like when I was a kid. My adolescence in Arasatuba was very good. I had many friends. a city where I was in Porto Ferreira would be the first place if I had to feel the lack of pain in some places. You wouldn't have the responsibility as you have now. I would like to have a heart of the morning of the morning of the morning of when I was a kid. I feel like I have a lot of pain in my friends in São Paulo. I think that it would be the place that my family has at Serra da Cantareira. I don't feel like a place, I feel like a place. De quem que eu mais senti saudades? Do grupo e do clima, das pessoas com quem eu convivia no Brasil. Bom, com certeza da minha namorada. Eu acho que dos meus avós. Minha mãe e da minha irmã. São as pessoas que eu sinto mais saudades. Com essa pessoa é meu avô, assim, porque meu avô foi um pai pra mim, é um pai pra mim. Tá me ajudando nos estudos e me criou e eu tenho um carinho gigante por ele. Certamente eu diria o quanto eu as amo, assim, o quanto elas me completam. Uma coisa que eu tenho saudades pessoal é do abraço dele, por exemplo. Eu acho que eu falaria, chega aí, vem pra Nova York. Sei lá, que é o que eu falo às vezes e alguns deles vêm de vez em quando. Ah, eu agradeceria tudo que ele já me proporcionou, todo o carinho que ele me deu, todos os ensinamentos, todas as histórias. Eu diria que nada disso, o fato de estar longe ou as bandeiras pelas quais eu luto, nada disso faz sentido sem elas. Eu amo muito ele e, realmente, pra mim, é uma pessoa extraordinária, assim. Isso seria um produto de exportação brasileiro, assim. A hora que as pessoas descobrirem, vai dar esse clique que a gente tem quando a gente tá no Brasil, assim. É isso. Eu realmente não sabia que tinha uma palavra que explicava tão bem o que eu tô sentindo agora. Tchau, tchau. Tchau.